Alguns três já saiu, mano. Já tomou P&D, tá ligado? Ô, amor, tô com um pouquinho de dor de barriga. Eu vou no banheiro, eu já volto, tá bom? Fechou, vai lá, minha vida. Esse eu vou ver aqui. Aqui no grupo da FAC. Oi, amiga, você queria sair hoje? Ah, não, tranquilo. Não, tranquilo, pode ser. Eu saio com você hoje, sim. Aham. Não, não tem problema nenhum, não. Que nada. Ah, é... Ele nem vai ligar, não. A gente tá mais pra amigo do que namorada. Ele nunca vai ligar pra eu sair umas horas dessas, imagina. Ah, mas vai ficar até mais tarde, né? Não, tranquilo, tranquilo. Eu posso ir tranquilamente, sim. Que nada, ele é muito chato, nem gosto de jogar com ele. Não sei por que que eu tô jogando ainda com ele. Ele é insuportável. Que isso, não. Ah, lá. Aquele menino vai? Mentira, ele é muito legal. Não acredito. Não, pode deixar. Não, tranquilo. Eu vou falar que eu tô passando mal. Daí eu saio do computador e... E daí a gente se tromba, então. Tá bom? Não, pode deixar. Te cuida. Beijo. O amor, voltei. Voltou, vida? Uhum. Nossa. Não tem nada pra me falar. Era... Era alarme falso. Foi no banheiro? Uhum. Eu cheguei lá, tipo, sentei na privada e nem sei o nada. Entendi. E você não tem nada pra me falar? Como assim? Você não tem nada pra me falar? Não. Só isso mesmo. Por quê? Você vai fazer o quê agora? Agora? É. Ah, não sei. Tô com um pouquinho de dor de cabeça. Acho que... Eu vou desligar o computador e eu vou deitar, descansar um pouquinho. Muita dor de cabeça. Entendi. Mas você não tem nada pra me falar? Não. Entendi, amor. Vai lá, então. Melhorar a sua dor de cabeça. Esperava mais de você, tá bom? Como assim? Esperava mais de mim? Muito mais. Como assim? Esperava mais de mim? Eu de blammer. Oxi, do que você tá falando? Do que você tá falando? Oxi!